Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo ronkai style e um tema polêmico, o jogo flopou, não tem nada pra fazer. Vamos falar sobre isso aqui, porque muita gente já tá falando sobre isso, muita gente já tá ficando avançado no ronkai e não tem muita coisa o que fazer. Lembrando que antes de começar o jogo eu falei pra vocês, eu avisei pra vocês que não ia ter nada pra fazer, primeiro que o Genshin Impact. Tem vários fatores pra que isso esteja acontecendo, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Bom, a gente tem vários criadores lá fora, gringo, parando de fazer ronkai porque não tem conteúdo pra trazer. Vamos lá, isso já era de se esperar e isso não é culpa da Mihui, tá? Quando a gente se compara ronkai com o Genshin, são jogos extremamente diferentes, tá? E a cobrança do Genshin é maior e eu já vou explicar o porquê. Vamos lá. Por que que eu falei pra vocês que o jogo, não tô falando em nenhum momento, tô falando que o jogo vai flopar, tá? É porque quando se acaba o conteúdo, a galera começa a especular que o jogo tá morto, que lembrando que é um jogo de lançamento, que vai morrer, porque não tem nada pra fazer. Não é assim, tá? O ronkai style é um jogo de turno, é um jogo de gacha, tá? Mas primeiro vamos falar do jogo de gacha. O ronkai, ele é um jogo de gacha de turno e jogos de gacha te limitam a jogar. Isso é qualquer jogo de gacha, Genshin, ronkai style, o Yu-Gi-Oh, mais o que? Mortal Kombat, Mobile, todos os jogos de mobile te limitam a jogar, porque tem energia que é chamada de resina. Dependendo muito do jogo, essa resina é chamada de outros nomes, tá? Assim como a resina no ronkai style, se chama outra coisa, tá? Então, por que era de se esperar que isso acontecesse? Primeiro, porque é um jogo de gacha. Segundo, porque é um jogo de turno. Quando você joga um jogo de turno, você fica mais limitado ainda, porque como é um jogo de turno, não vai ter tanta coisa pra explorar, não vai ter tanta coisa pra fazer, porque não é um jogo de mundo aberto. Quando você tem um jogo de mundo aberto, você tem muita coisa pra explorar. Querendo ou não, por mais chato que seja, talvez, explorar um mundo aberto, dependendo do gosto da pessoa, você tem o que explorar. De frente do ronkai style, onde você tem pouco baú, tá? Dependendo de algumas regiões, no máximo são 12 baús, pelo menos o que eu vi, né? Eu não cheguei a ver 15 baús, não. Acho que o máximo que eu vi foi 12 baús em uma área, tá? Em uma parte, um estágio, digamos assim. Então, assim, você tem pouco baú pra explorar. Você tem poucos eventos, porque um evento foi agora, porque o jogo é novo, mas eu lembro que quando lançou o Guixin tinha bastante evento, tá? Por que eu tô falando do Guixin? Porque é da mesma empresa. E por que a cobrança no Guixin é maior? Porque o Guixin é um mundo aberto. Consequentemente, um jogo de mundo aberto tem muito mais coisa pra fazer do que um jogo de turno. E eu sempre falei que o Guixin é melhor que o ronkai, exatamente por ter uma gameplay melhor, ser um jogo diferente, ser um mundo aberto. O ronkai style é um jogo de gasta de turno. Não tinha como um jogo de turno ter mais conteúdo que o Guixin. A galera fala muito do Guixin não ter conteúdo, eu concordo. Porém, o conteúdo que tem pra fazer no Guixin, tem pra fazer sim. O problema é que é um conteúdo maçante, chato, monótomo. Por exemplo, você entra no Guixin, você gasta resina, mas você tem sim. Você pode explorar, você pode fazer missão secundária, é que a galera não gosta. Você pode fazer o TCG, que é chato, mas tem o que fazer. Você tem os encontros, é chato, mas tem pra fazer. Você tem o farm lá dos livros, que você tem que matar os erimitas, matar os bichos lá que você dropa do talento, por exemplo, né? Então você tem coisas pra fazer, mas é chato. Aí é diferente. Um ronkai style, tudo é maneiro de se fazer. Talvez porque o jogo seja novo. E aí a galera não deu tempo de enjoar ainda. Mas uma palavra que eu digo pra vocês. A galera que joga o ronkai style vai enjoar muito mais rápido do ronkai style do que do Guixin. Primeiro porque é um jogo de turno, não agrada todo mundo. Segundo, o jogo é novo, não tem muita coisa pra você fazer. Você chegou ali no rank 40 pra cima, o jogo começa a ficar mais rápido. Quando eu falo mais rápido, menos coisa pra fazer e mais o tempo passa rápido. Ou seja, você tem ali, digamos, uma hora pra jogar o ronkai style. Por ser um jogo novo, tem muito mais coisa pra fazer. Mas eu creio que quando você vai upando, você vai ficando com menos coisa pra fazer. Então, querendo ou não, isso te limita, tá? Mas isso não é culpa da miroi. O jogo de gacha é assim. Então, se você tá jogando um jogo de gacha achando que vai ter muita coisa pra fazer, tira o cavalinho da chuva. Porque não tem nenhum jogo de gacha que você realmente tem um conteúdo infinito. Tem um conteúdo ali pra você ficar direto mais de 3 horas, mais de 2 horas dentro do jogo. O ronkai style tinha muito conteúdo pra fazer porque é novo. O jogo é novo. Se você pegar o lançamento do guechim e pegar o lançamento do ronkai, você tinha muita mais coisa pra fazer no guechim do que no ronkai. Primeiro, é um mundo aberto. Segundo, você tem muito mais baú, muita coisa pra você explorar, pra você fazer. E outra coisa também. O guechim, por ele ser um jogo de mundo aberto, acaba que a exploração é mais demorada do que no ronkai. Eu lembro que pra você chegar no rank 45, 50 no guechim, você demorou muito. Não é a galera que joga o guechim hoje e já tá no rank 55, 50. Não. Antigamente você só tinha em Liyue e Montistati pra explorar e pra fazer as coisas. Então, pra chegar no rank 45 no guechim, 50, no guechim demorava. Não é igual agora que o vagabundo já tá no level 50 em duas, uma semana. É muito rápido. Você ganha muita experiência no ronkai. Muito rápido, né? E no guechim isso é um pouco mais demorado. Lembrando que no ronkai você tem o rank de mundo 70, enquanto no guechim é 60, tá? Então assim, na minha opinião, eu acho muito mais fácil upar o rank de mundo ali no ronkai do que no guechim, tá? Mas são jogos diferentes. E aí a galera já tá começando a quitar, porque não tem nada pra fazer e tudo mais. Só que eu avisei antes do começo. Não tô falando que o jogo tá flopando, mas avisei. Ó, você vai jogar ronkai? Porque assim, tem muita gente que começou a jogar gacha no guechim, tá? E o guechim, ele é um jogo de gacha diferente de todos os gachas. Por isso que tem muita cobrança em cima do guechim. Já cobrar o ronkai está aí, não tem muito sentido, porque é um gacha mais raiz. É um gacha mais antigo, né? Eu, por exemplo, joguei vários gachas antes do guechim. Enquanto muita gente, o guechim foi o primeiro gacha. Então eu digo isso por experiência própria também. O ronkai, ele é um jogo de gacha raiz. E o jogo de gacha raiz, ele é assim mesmo. Ele não deixa você jogar, ele te limita. E chega um período que você não tem nada pra fazer. Isso é normal. E quanto mais longe você está no jogo, menos coisa você vai ter pra fazer. Ah, mas tá vindo uma atualização 1.1, vai ter coisa pra fazer. Vai, óbvio. Assim como no guechim também, quando vem uma atualização, tem o que fazer. E só que a diferença é que você vai ter menos coisa pra fazer por ser um jogo de turno. Por você ter uma limitação na exploração, né? Fora os modos também. Por mais que o abismo no ronkai tenha mais pisos que no guechim, por mais que tenha um simulado onde você passa bastante tempo, que é uma coisa muito positiva no ronkai está aí, que é você ficar no simulado, pano, 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 enquanto no guechim não tem isso, que deveria ter na minha opinião. Então o ronkai, ele é muito... Ele tem uma interface, ele é um jogo melhorado, ele tem melhorias melhor que o do guechim, mas ele não é um jogo melhor que o guechim ainda. Não tem como ser, tá? Não tem como o ronkai ser melhor que o guechim ainda. Primeiro pela gameplay. Proposta diferente. Público, alvo, mais diferente. Por mais que o ronkai hoje seja mais famoso, a mihoi no caso, né? A mihoi hoje é mais famosa do que no lançamento do guechim, ainda assim o guechim é um jogo maior, é um jogo com mais hype, né? Gerou mais receita, gerou mais renda, né? Mas é o que eu falei, galera. Se vocês estão jogando o ronkai achando que vai ser diferente do guechim, não é. A única diferença do ronkai pro guechim é que o ronkai é um jogo de turno e que o ronkai tem melhorias que deveria ter no guechim. Resina, aumento de piso e... Como eu posso explicar? E modos diferentes. Só. Só. Mas o conteúdo ainda vai faltar. Não porque é culpa da mihoi, mas porque é um jogo de gacha, tá? Então o jogo não flopou, só que o jogo vai ter uma... Como posso dizer? Uma progressão mais lenta do que no guechim. Por mais que você tenha conteúdos diferentes, por mais que você tenha uma interface, por mais que você tenha uma parada mais raiz voltada pra RPG, a progressão do ronkai é mais lenta que no guechim, porque no guechim você tem muito mais coisa pra fazer por ser um mundo aberto, tá? A galera que tá falando que o ronkai tem mais coisa pra fazer com o guechim, não tem. Vocês estão sendo iludidos porque o jogo é novo. Pega o seu vício nos primeiros dias do guechim, nos primeiros dias do ronkai, você vai ver que no guechim você tava muito mais hypado, você tinha muito mais coisa pra fazer, tá? É lógico que a galera hoje que tá jogando no guechim, tá amassante, tá chato, porque a galera já tá avançada, a galera já sabe tudo, a galera já explorou tudo, tá? As missões também no guechim são muito mais demoradas. Então o que eu quero dizer com esse vídeo, galera, é que a progressão do ronkai é muito mais lenta, por mais que no ronkai você tenha modos que você passa muito mais hora, por exemplo, simulado, o simulado no ronkai você demora mais tempo que tudo no guechim, praticamente, mas a progressão é mais lenta, né? Você pode até upar mais rápido, você pode até pegar os itens mais fáceis, mas a progressão ali, conteúdo, vai ter menos que no guechim, não tem como, são jogos diferentes. Então galera, eu vou ficando por aqui, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!